Oi, minha lindona, tudo bem, meu amor? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que nos últimos três meses, pra mim, tá sendo a minha especialidade, que é sobre maternidade. Eu vim aqui trazer pra ti algumas diquinhas, principalmente pra quem é mãe de primeira viagem, assim como eu estou sendo. Mas eu acredito que eu já posso dar algumas dicas, algumas coisas da minha vivência com a Sophie. E também eu vou falar quais os produtinhos que eu mais usei, que eu mais tenho usado aqui com ela. E se vocês quiserem um vídeo a parte, falando sobre os produtos que eu não usei, que eu praticamente não usei, que eu acho que são super desnecessários na maternidade, comenta aqui embaixo já e já deixa teu like pra mim e se inscreve se tu ainda não for inscrita. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá ok? Então vamos pro vídeo. O primeiro produto que eu mais tenho usado, que eu acho que é o terceiro, quarto tubo já, é pomada pra sagura. Essa aqui, na verdade, é uma pomada pra prevenção dos sabores, porque graças a Deus, Sophie, não teve nada, não teve nenhuma assadura, assim, que dá pra se dizer, né? E esse aqui é um produto que eu usei bastante. E essa pomada aqui é a da Huggistro, da Mônica, com óleo de amêndoas e eu pago nela R$17,18 e eu achei ela super boa, ela deixa a pele bem macia e bem gostosa. Então, é um produtinho que eu adorei. Como vocês já devem ter visto nos vídeos, nos vlogs e até em fotos, a Sophie não tem aquela cabeleira abundante. Na verdade, ela não tem nada de cabelo. Mas eu uso esse shampoozinho aqui, que esse que é o rostinho da Johnson's, que é a Hora do Sono. E eu uso ele mais pra ficar o cheirinho gostoso na cabeça, né? Porque ele tem um cheiro bem doce, assim, que fica bastante. E é um produtinho que eu gostei. Não me lembro quanto que eu paguei, mas acho que foi uns R$13,00. E ele já tá aqui, ó. Imagina se a Sophie tivesse cabelo, né? Não ia ter mais produto. Mas como ela não tem e eu passo só pra, né, de placebo mesmo, tá por aqui. E é um produtinho que é bem bom. Sabonete, pra ela, eu tenho usado esses de caixinha normal. E aqui eu trouxe um exemplo pra vocês. É uma caixinha que tá fechada. Que é um sabonete, esse que é um sabonetinho da Pompom. Só que o que eu tô usando nela no momento, que ainda não acabou, é o glicerinado da Johnson's. Sabonetinho glicerinado. Que foi o primeiro sabonete que eu usei, então eu não tô levando pra maternidade. Só que esse aqui é um exemplo que eu trouxe pra vocês, que é o sabonete de caixinha normal. Não tem mistério nenhum. E é, que são os, por enquanto é o tipo de sabonete que eu tô usando nela. Pra viagem, pra sair, pra ir na minha mãe, qualquer outro lugar que eu vá pra casa e dar banho nela. Eu gosto desse aqui, que é o mamãe e bebê sabonete líquido glicerinado da Cabeça e os Pés da Natura. Esse aqui eu acho que ele é bom pra viagem, porque não precisa de saboneteira. Porque esses aqui, por exemplo, se tu larga ali, ele vai borrocar tudo, né, com um saboneto. Vai ficar úmido, enfim. E tem que ter uma saboneteira. E esse aqui já tá no vidrinho, bem prático, bem simples e bem tranquilo. Eu gosto bastante do cheiro desse produto aqui. Eu acho que ele tem uma consistência bem viscosa, sabe? Ela rende bastante. E eu tenho usado antes pra viagem, que eu ganhei da minha mãe. Um dos produtos que acabou agora, que eu usei com a Sophie, é esse produtinho aqui. Que é uma loção pro corpo. É um hidratante com glicerina vegetal, fortalece a barreira natural da pele e desenvolvimento do bebê. Que é da Johnson's. Esse aqui acabou, já tá por aqui, assim. Praticamente não sai mais. E eu usei bastante. Tanto pra fazer massagenzinha na barriguinha dela, quando ela tava com um pouquinho de cólica, alguma coisa assim. Eu fazia uma massagenzinha com esse cremezinho aqui, assim. Não ele em si, mas o fato dele ajudar a deslizar a mão ajudava bastante. E todo dia depois do banho eu passo nela. Então ele acabou e é um produtinho que eu acho que vale a pena pra quem é mãe aí, enfim. É um produtinho bem legal. Produto que meu marido comprou agora, faz pouquinhos dias, que a gente comprou pra tirar aquelas casquinhas que fica na cabeça do bebê, sabe? Depois que nasce. Que é esse produto aqui, que é o óleo da Johnson's também. Esse aqui eu acho que ele pagou 30 e poucos reais. Ele é bem carinho. Só que renda bastante. Eu já usei. E olha, ainda tem um bom tanto. Esse aqui pra fazer massagem é muito bom. É excelente. Ele desliza bem. Fica um cheirinho bem gostoso na pele. E é bem gostosinho o cheiro. Sobre fraldas e lenços umedecidos. O que eu posso falar pra vocês? Não posso falar muita coisa porque é muita fralda. Eu testei muita fralda. Eu testei muito lenço. Até porque eu fiz o chá de bebê, chá de fraldas. E só pedi fralda. Então veio de vários tipos, várias marcas. E eu testei bastante coisa. Então, aqui eu não vou falar nada. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico. Tentando falar um pouco sobre elas. Eu não guardei os pacotes aqui. Mas eu posso falar pra vocês. E sobre os lenços também. Uma dica super, super importante. Ainda bem que a gente aqui em casa se deu conta disso. É que se tu fizer um chá de fraldas. Que tu pedir só fraldas. E não pedir marca. Por exemplo, tem gente que pede ou só Pampers. Ou só Huggies. Ou enfim. Se tu pedir só fraldas e ganhar vários tipos. Várias marcas. Pega e abre um pacote de cada marca. E um pacote de cada tamanho. E compara as fraldas. Porque, por exemplo, com a Sophie. A gente tava usando o RM da Pampers. P da Luna e Tunis. E agora a gente tá usando o P da Pampers nela. E M da Milly, por exemplo. Então, as fraldas elas variam de tamanho. Tu olhar por aqueles pesos ali. Às vezes não dá muito certo. Porque, às vezes, a criança tá com certo peso. Só que aqui embaixo pode ser um pouquinho mais largo. Ou, enfim. Tem que testar. Comparar o tamanho das fraldas. Tipo, pega a fralda que teu bebê tá usando. Ou que tu acha que vai usar no início. E compara. Coloca dentro das outras. Assim. Você dá o teu jeito. Mas tem que fazer isso. Acho que pra não acabar perdendo fralda. A gente perdeu um pacote de fralda só. Porque demorei um pouco pra perceber isso. Só que agora. Temos conseguindo levar bem certinho. Sem perder nada. Sem perder nenhum pacote. E não posso nem dizer que tamanho de frase que ela usa. Porque usa P em uma. M na outra. E é bem variável isso. Agora vamos pras roupas. O que eu usei muito nela. Não só roupa, né? Na verdade. Enfim. Eu usei bastante esses paninhos aqui. Paninho de boca. Esse que todo dia a gente usa. Não importa se é frio, se é calor. Não importa. Todo dia tem que ter um paninho de boca junto. Porque o bebê gofa. O manê. Tira o peito. Ela tá toda cheia de leite. E tem que secar. E esses paninhos aqui são bem bons pra isso. E tem de vários tipos. Vários modelos. E vários tamanhos. Pra gosto de cada um. As roupinhas que eu mais usei nela. Eu usei bastante. Esses bodizinhos aqui. Curtinhas assim. Até porque a Sophie nasceu no verão. Em novembro. Ela nasceu dia 23. E aqui é muito quente. Nos primeiros dias ali de dezembro. Praticamente ela ficou só de fralda. Mesmo o bebê recinascida. Ela ficou quase só o tempo inteiro de fralda. Porque era muito quente. E ela era muito calorenta. E nem valia a pena botar roupa. Porque dali a pouco ia ter que tirar. Mas agora. Depois que o tempo deu uma amenizada. A gente até comprou um ar. Ficou um pouco mais confortável. Comecei a usar bastante nela. E esses bodizinhos curtos aqui. Quanto mais enfeitadinho melhor. Porque daí tu não precisa usar mais nada. E pra quem vai ter bebê no verão. Investe nessas coisinhas assim ó. Com a manguinha cavadinha. E que tem sainha. Que daí já fica bonitinha. Já fica uma peça só. Você comprometa. Só com uma tiarinha. Ou se você quiser usar sapatinho. Eu não usei sapatinho na Sofia. Até porque eu não comprei. E eu acho um pouco desconfortável. Porque os pezinhos. Os gorquinhos assim. Nem tem forma de pé direito. Como é que tu vai botar um sapato. Às vezes que vai apertar. Enfim. Nem usei. Uma coisa que a Sofia usa de noite. Principalmente. Porque a gente dorme com o ar ligado. Fica um pouquinho mais fresquinho. É calça. Eu boto calça nela. E o bodyzinho comprido. E uma dica. Super, super, super. Que pra mim. Acho que eu devia ter visto. Algum vídeo com essa dica antes. É calça com pé. Tem que ser calça com pé. Tipo. Na Sofia. Meia não ficava no pé. E não fica até hoje. De jeito nenhum. Coloca uma meia. Velei 5 minutos. Eu vou olhar. Ela já não tá mais em meia. E já nem adiantou mais colocar. Então. Eu assisti em calça de pezinho. Essa aqui foi uma que ela usou bastante. Essa aqui já não serve mais. Já fica pitoca. E só que a calça de pé. É uma excelente. Porque tu colocou ali. E a criança já tá com o pézinho protegido. Outra coisa que também é muito legal. E que é bem confortável. Eu acho. Pra criança. É esses macaquinhos. Assim ó. Que são curtinhos. Esse que ela usa ainda. Esse aqui é a lenda vovó. E ele é uma peça só. É uma peça só. Toda bonitinha embaixo. Que é. É bem larguinho. Pra perninha né. E pro verão também é excelente. Tenho usado nela muito. Muito. Esses bóris compridos. Assim. Daí ele vai ter o gosto. Ou mais enfeitado. Ou menos enfeitado. Tem também. Pra todos os gostos. E a. Eu gosto desse daqui. Pra ela dormir né. Pra não passar frio. Porque de noite dificilmente ela fica tapadinha né. E assim ela já tá mais quentinha durante a noite. Pros dias mais frios. Que agora nos últimos tempos tem dado aqui. Eu gosto desses macacões assim ó. Por exemplo esse aqui. É um que ela usa agora. Vou conseguir mostrar bem. Só que ele por fora ele é. Ele é parece que. Parece um soft. Alguma coisinha. Eu não sei. E ele é de pezinho. Como é que eu vou explicar pra ti. Ele vira ó. Ele tem pezinho. Daí se tu vira. Ele não tem. Daí ele dá pra mais tempo. Dá pra usar na criança por mais tempo. E agora nos dias friozinhos. Eu coloco nela um bodizinho. Comprido. Uma calça comprida. E um macacãozinho desse por baixo. Por cima que tá todo produto que eu usei muito. Que eu uso muito. E que eu acho que eu vou usar por muito, muito, muito tempo. É isso que vocês estão vendo aqui atrás. Que é banheira com trocador. Porque eu achei que... Eu achei não. Eu tenho certeza que eu não ia aguentar. Ficar lá do bunda pra cima lavando a criança lá no banheiro. Com a banheirinha no chão. E aqui é uma mão na roda. Tu troca ali em cima. Tu faz massagem ali em cima. Tu dá banho em pé. Fica muito mais confortável. Eu comprei usada. Não comprei nova. Porque nova acho que tá 300 e poucos reais. E usada eu consegui por 140. Então. A boa diferença de preço aí. Só que é um produto que eu acho que... Vale muito o investimento. Tanto depois tu venda ou tu guarda pro outro filho. Mas é uma coisa que eu acho que eu vou ter por bastante tempo. E é bem confortável. Ela é um meio plástico assim. Por cima. Não é impermeável. Eu não vou mostrar muito. Porque tu já deve ter visto. Se tu não viu ainda. Eu vou tentar deixar uma fotinha aqui. Mas dá uma pesquisadinha. E esse é um produtinho dos... Que eu mais usei realmente. O outro. Eu não vou poder mostrar agora. Porque tá sendo ocupado. É o berço de vini. Aquele berço que eu mostrei. Ela nos vlogs pra vocês. É um berço com rodinhas. Que eu ando por dentro de casa com ele. E eu realmente uso ele. Mais por causa disso. Porque ele tem rodas. Eu tenho como movimentar. Ela dorme. Ela dorme no berço. Fica confortável pra ela. Mais confortável do que dormir no carrinho. E tá sempre perto de mim. Eu peguei ele emprestado na minha cunhada. Na verdade é o berço do meu sobrinho. Só que enquanto a Sophie tá podendo usar. Ela tá usando. E é um produto também que... Se tu tem como arrumar emprestado. Ou comprar usado. É uma coisa bem legal. Porque a criança tá sempre junto de ti. Tu coloca dormindo ali. E ela vai tá ali. Sim. Outra coisa que eu acho que nunca é demais. São fraldas de pano. Essas aqui. Fraldas de pano. Aquelas antigas mesmo. Essas fraldas aqui são boas. Tanto pra secar a criança. Eu uso elas pra secar a Sophie. Pra te forrar alguma coisa quando tu sair. Pra te cobrir o neném. Quando a gente sobe. Não tem um ventinho. Que tu não leva nenhuma mantinha. Nada. Então as fraldas de pano são excelentes. Essas aqui eu tenho quatro. É. Quatro. Só. Eu deveria ter mais. Com certeza. Só que eu sempre vou lavando. E sempre tem ali. Essas aqui eu ganhei da minha sogra. Que eu falei com a minha sogra. Pra ela. Que eu ia ter que comprar. Ela foi lá e comprou pra mim. E é. Um produto que eu usei muito. E eu ainda estou usando bastante. Com a Sophie. Eu acho que eu vou usar por um bom tempo. Então é isso. Espero que tu tenha gostado. Tentei trazer o máximo de dicas possíveis. Aqui nesse vídeo. E se tu quiser. Como eu falei no início. Se tu quiser. Um vídeo falando sobre as fraldas. Mais específico realmente. Ou sobre lenços. Enfim. Sobre os produtos que eu não usei. Que eu acho que são uma besteira. Enfim. Na minha opinião. É só comentar aqui embaixo. Deixar teu like pra mim. Que vai me ajudar bastante. No crescimento do canal. Na divulgação desse vídeo. Pra outras mamães de primeira viagem. Que eu sei que a gente tem muita. Muita dúvida nesse período. E. Se inscrever no canal. Se tu ainda não for inscrita. Tá ok? Então. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.